Fui fechar a porta do meu banheiro e quebrou aqui o puxador que é de PVC. Eu sou o Max do canal Mistura Tudo e você vai ver uma solução rápida e prática para esse problema. Eu estou marcando aqui porque eu vou usar esse mesmo modelo, esse mesmo formato que já está fixo lá na porta. Aqui eu vou fazer um corte com a serra para poder ficar bem acabado lá na hora que eu for colocar na porta novamente. Estou fazendo isso dos dois lados. Agora eu vou dar uma lixada para ficar com as pontas bem aboliadas. E vamos lá dando continuidade aqui. Agora eu vou procurar dois parafusos que eu possa fixar ela lá. Já marquei, já furei até essa peça onde vai ficar os dois parafusos. Agora eu venho para a pintura porque ela estava muito diferente da cor da porta. Estou fazendo furos aqui com parafusos. Eu não quero usar furadeira porque minha bebezinha está dormindo. Ela dorme nesse horário de meio dia e eu não quero acordá-la. Já sabe, né? A confusão é grande. E eu não consigo mais gravar se ela estiver acordada. Aqui eu estou fazendo esses furos só para guiar o parafuso. Quando eu terminar aqui, os parafusos já vão estar guiados. Então eu venho com a peça, já facilita bastante, né? E se eu fosse fazer isso com a peça no local, eu teria mais dificuldade. Agora eu estou fixando a peça que vai ficar, né? Aquela boleadazinha para ficar igual. Aqui já está fixa lá. E aqui eu estou dando os acabamentos com a pintura. Veja como ficou. Se você está gostando, não se esquece de deixar o coraçãozinho e de seguir aqui para mais vídeos como esse. E aí E aí E aí